Bom, e neste fim de semana será realizado em São Paulo AgriFutura, evento gratuito que tem como propósito estimular e inspirar a criação de produtos e empresas de tecnologia para o agro, além de apoiar e incentivar startups também. Vamos falar ao vivo com a diretora do Instituto Biológico, Ana Eugênia de Carvalho Campos. Oi Ana, muito bom dia para você, imagino que a expectativa esteja a mil dias antes do evento. O que vocês pretendem trazer a nível de acelerar e mostrar todo esse potencial do agronegócio junto à tecnologia? Bom dia. Bom dia Renata, um prazer estar aqui com você, com seus ouvintes, estamos chegando e realmente a gente está bastante ansioso para o AgriFutura. O AgriFutura é um evento que vai congregar pessoas que trazem soluções para os desafios do agronegócio, especialmente as startups, que são aquelas empresas que já têm um produto ou ainda estão numa fase de uma boa ideia, ou já estão na fase de tração e escalonamento e que precisam de recurso, de investimento, para logo logo deixar essas tecnologias que eles têm aí no mercado, para todo o setor do agronegócio. Então o AgriFutura, ele vem para congregar todas essas pessoas, vem para realmente fazer essa conexão entre todos esses atores aí do agronegócio. A gente vai ter um sábado e domingo bastante animado aqui nos dias 12 e 13, Renata. Exatamente. Exatamente. Olha, vocês procuraram trazer bastante diversidade a nível de empresas mais maduras na tecnologia, startups, ou seja, aquelas que estão iniciando e as mais, digamos assim, esse vasto modelo de tecnologia. Então cada uma com uma especificidade característica aí diferente? Exatamente. Exatamente. Nós temos três categorias de startups ou de empresas emergentes que vão participar com o modelo de pitches. Pitches são aqueles cinco minutos que a pessoa tem que ir num palco e falar sobre a sua tecnologia. Nós escolhemos das mais de 100 startups que se inscreveram para participar desses painéis, onde vão ocorrer esses pitches, nós selecionamos 50 startups. E nós teremos dois painéis de cinco startups na fase ou na categoria que a gente chama de ideação, que é aquela fase embrionária que ainda tem uma boa ideia para desenvolver. Teremos três painéis ou 15 startups que já estão na fase que a gente chama de MVP, que é aquele que já tem algum produto, algum processo já desenvolvido. E temos a terceira categoria que é a terceira categoria que é a terceira categoria que é a de tração e escala, que é aquela que realmente precisa daquela de acelerar, de chegar no mercado, que precisa daquele apoio de investidor ou do campo ou do cliente para efetivamente conseguir atingir aí seu objetivo e resolver e trazer essa solução, Renata. Então, a gente tem essas três categorias com premiação e nós teremos a premiação da primeira categoria, que é a ideação. A startup vai poder ter uma mentoria do nosso ecossistema de inovação, que nós somos seis institutos na APTA e mais a APTA regional, faz parte de todos esses institutos, fazem parte da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Então, aquelas startups que estão na categoria MVP do produto já terão a mentoria do Instituto Israelense de Inovação com parceria da APTA e a terceira categoria que é a tração e escalonamento terá uma imersão no ecossistema de Israel, também com o Instituto de Inovação do ecossistema de Israel com parceria da APTA. Então, vai ser bem interessante. Perfeito, então, Ana. Faça o convite mais uma vez para quem está nos acompanhando em casa ou nosso internauta também. O AgriFutura vai ocorrer aqui no Instituto Biológico, em São Paulo, na Vila Mariana e todas as informações estão no agrifuturaoficial.com.br. Perfeito, então, Ana. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente hoje. Espero que vocês tenham um excelente evento, muito sucesso aí para vocês, com certeza nesse tema que traz muita abrangência aí para o nosso setor. Obrigada. Obrigada, Renata. Um abraço. Um abraço.